Assistência social, jurídica e profissional para vítimas de violência doméstica em um único lugar. Assim é a Casa da Mulher Brasileira, que ganhou nesta quarta-feira mais uma unidade no país. Um espaço com todos os serviços necessários para atender e apoiar a mulher vítima de violência. Essa é a Casa da Mulher Brasileira, que reúne no mesmo local serviços como apoio psicossocial e jurídico. Ela foi pensada como sendo um local onde uma mulher que está passando por uma situação de violência, ela pudesse ser atendida em todos os órgãos. Então temos aqui uma delegacia, temos uma promotoria, uma defensoria pública, temos aqui uma brinquedoteca que as crianças podem ficar sendo acompanhadas, temos aqui o centro judiciário da mulher, que é do Tribunal de Justiça. Então, é um local onde a mulher pode vir e conseguir resolver todas as suas questões com relação à violência. Há três casas da mulher brasileira em funcionamento no país, em Campo Grande, Brasília e a unidade de Curitiba, inaugurada hoje. O projeto faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, em parceria com os governos estaduais. A dependência econômica é apontada como um dos fatores que contribuem para que a mulher continue vivendo numa situação de violência doméstica. Para quebrar esse ciclo, a Casa da Mulher Brasileira, aqui de Brasília, está oferecendo um curso de orientação profissional. A ideia é ajudar as mulheres a encontrar oportunidades no mercado de trabalho ou até se tornarem donas do próprio negócio. Essa realmente é uma porta de entrada, onde essa mulher vai ficar sabendo o que nós temos aqui nessa casa, divulgando os serviços dessa casa, onde ela vai entender que é o start na vida dela. Nós estamos oferecendo esses cursos, onde ela vai poder aprender a fazer um currículo vitae, onde ela vai aprender a se portar diante de uma entrevista, enfim. E a partir daí, ela tem a certeza de que outros cursos virão. Essa mulher, que prefere não se identificar, tem 22 anos e foi vítima de violência sexual. Hoje, ela vive numa casa-abrigo e acredita que a independência financeira vai ajudá-la a construir um futuro melhor. Pretendo sair daqui com o melhor, com os melhores conteúdos que eu puder absorver e colocar em prática na minha vida aqui fora e com as oportunidades que eu vou encontrar. Tchau, tchau.